Preparando o tourniquite quando você compra ele. Então ele vem dessa maneira, qual a gente que você deve preparar esse tourniquite? Bom, vamos lá. Primeiramente, tirar ele do plástico. Tirar ele do plástico. Neste caso, o tourniquite Recon, ele vem internamente em um plástico com proteção UV. A gente vai ver depois para que ele serve. Abro o tourniquite para o total. Mais ou menos uma polegada, mais ou menos umas 6 polegadas, um palmo aqui. Dobro para baixo. Dobro aqui. O tourniquite está pronto para o uso. Bota essa haste aqui dentro. Esse pectarinho fica para fora do jeito que eu ensinei já a dobrar. Então, o tourniquite está pronto. Só preciso arrumar esteticamente para deixar ele menos volumoso. Mas eu tirei do pacote e deixei ele pronto. Isso aqui é um pacote de proteção UV para você colocar o tourniquite aqui dentro. Não recomendo, não faço isso. Mas se você pretende proteger ele à exposição dos raios UV, que você fica o dia inteiro utilizando ele, você coloca ele aqui dentro e lacra ele. Eu não utilizo isso aqui. Acho que vai ser um empecilho na hora de colocar. Vou perder tempo. E o meu tourniquite não fica tão exposto assim. Agora você deve avaliar. Se o seu tourniquite você mantém ele exposto o dia inteiro e você pretende proteger ele, talvez valha a pena.